Eu queria mudar um pouquinho o assunto, te falar uma coisa que eu sei que é uma área que você milita, que é o meio ambiente, né? Tá, perfeito. Você tem ações em várias áreas nesse sentido, queria saber como você começou e o que você pensa do Brasil nesse, enfim, como é que o Brasil está indo nesse quesito? O Brasil vai mal nesse quesito, né? Nós temos, assim, parece que o meio ambiente, até muito pouco tempo atrás, e exceto, obviamente, grandes instituições e pessoas muito ligadas que estão fazendo um ótimo trabalho, mas que são muito pequenas, né? O Brasil parece que a questão do meio ambiente é, um, para inglês ver, dois, não é importante de verdade. Ah, a gente não acredita. Aqui não vai ter problema climático, não, porque o Brasil é mais, sabe? Assim, é uma discrepância, é uma dissonância sobre isso. O que você acha que as pessoas poderiam fazer? O que você faz em relação ao meio ambiente? O que você, se você dá um conselho? Claro. Você tem alguma entidade onde você ajuda? Bom, eu há muitos e muitos e muitos anos, eu tenho todas as minhas coisas em volta, assim, casa, trabalho, isso aqui, tudo preocupado com o ecossistema, assim, não ter desperdício, trabalhar com tudo o que a gente pode fazer, desde plantar árvores, estimular, conscientizar as pessoas a fazerem isso, né? Porque não é assim, apenas vamos plantar umas árvores para fazer uma coisa bonita. Claro, é lindo, mas não é só isso. É todo, vamos respirar. Nós vamos, gente, o ar, a água, você viu o meu vídeo da água, por exemplo, o vídeo da água viralizou também. Vídeo da água viralizou. Você gravou um vídeo, você tomando banho e explicando qual a melhor maneira de economizar a água. Sabe como é que rolou esse vídeo? Eu estava passando na minha rua, em várias ruas, inclusive, eu sou muito observadora, eu fico olhando a cidade e tem um espírito reformista, né? E por mim falava assim, isso aqui precisa mudar, aquilo ali eu queria pintar, isso aqui eu teria que tirar, aquilo ali, essas árvores, eu vejo aquelas árvores minguadas, eu tenho vontade de vir lá, dar uma reforçada, levar, sabe, fertilizante e tal. Eu tenho muita aflição com as coisas que não dão certo, né? E daí eu vejo um monte de gente esguichando a calçada, assim, conversando no celular com aquele esguicho. Falei, gente, as pessoas não estão conscientizando o que está acontecendo. A água é um bem, assim, ele não é infinito, né? É um recurso finito. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa compreender esse recurso. E aí eu comecei a fazer dentro da minha medida, que é uma medida bem singela, né? Tudo que eu faço é pequeno, sabe? Porque eu colaboro com um monte de instituições, com pessoas, todo mundo, assim, o tempo todo eu faço tudo que eu posso e nos meus trabalhos também, mas perto do que precisa ser feito é muito pequeno.